E olha a pisadinha lua que eu lembro do olho O pipa é o cu das laquejadas A noite infelizmente acontece É que a vida esquece, não tem pra quem estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz, eu só preciso de um sim Deixa eu te mostrar, não vou fazer Você sofreu E pra finalizar, desculpa, vou ter que dizer E se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor É pra tocar no carro e dá um raquejado É noite infelizmente acontece É que a vida esquece, não tem pra quem estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz, eu só preciso de um sim Deixa eu te mostrar, deixa eu te mostrar Se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era amor E se acabou, não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era amor, nunca foi amor E se acabou, não era amor E se acabou, não era amor É fulera pra todo lado É fulera na banheira É fulera na piscina Aqui é festa de patrão Pode escolher tua novinha Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Putaria começa agora o meu comando Outra vez Vem aqui pro flat Vem aqui pro flat Que tem mulher pra eu e tu E ainda sobra outra sede Vem aqui pro flat Vem aqui pro flat Que tem mulher pra eu e tu E ainda sobra outra sede Solta no rio que eu tô no pasto Eu tô laçando é tudo, menino Vem! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti